Agora é o momento viajandão, hein? Pra gente, digamos assim, consolidar os Pancha, Mahabutas Até aqui já é válido a gente saber como é que se escreve Em cima do N tem um tio Pancha, Pancha Mahá, com A com tracinho, o segundo A com tracinho em cima B-H-U com tracinho em cima Pancha, Mahabuta As cinco coisas manifestas no mundo material Os cinco princípios manifestos no mundo material Então, agora que a gente está fechando esse primeiro bloco do capítulo 2 do Ashwini A gente precisa integrar esses Pancha, Mahabutas De uma forma onde eles sejam... Uau! Certo? A gente teve aquela seção do Agni separando a parte Ansarada E todo mundo tipo... Ai, meu Deus! Então, agora a gente tem dois grandes princípios O princípio de baixo do cheeseburger, né? O pão de baixo e o princípio do de cima Certo? Então, embaixo do pritivir, ele faz com que haja coesão material Em cima, ou a caixa, faz com que haja a integração energética Então, os dois integram Só que um integra a matéria O outro integra a energia O outro integra campo A gente fisicamente chamaria isso de campo Ok? Aí, todas as formas de energia de campo Estão dentro do Acaixa Magnetismo e todas as outras que você quiser descobrir, etc Ok? Se uma coisa está aqui e reage a uma outra coisa lá na Lua Não importa como reagiu, foi via Acaixa Porque foi uma integração de campo Ok? Tita, consciência No capítulo 13, a gente vai ver um pouco mais disso Tá? Então, esses dois princípios Eles estão sempre permitindo que a matéria se manifeste Dentro desses limites O limite do mais material e o limite do campo ou da energia Ok? Então, a energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado Nessa equação da gente Essa energia é o Acaixa A massa é o frutivio O resto é vata pitikafa No sentido que é vayu, agni e jala Ok? É a manifestação, atenção Funcional da matéria Vayu, agni ou tedis Ijala ou apa Eles são aspectos ativos Da manifestação material A caixa e o frutivio são elementos de borda De contorno do sistema Ok? Sendo que em todos eles tem a caixa E aí, aquele processo de desdobramento Para a gente aqui não é tanto foco Mas a ideia primeira é A gente vai entender vata, petikafa Porque a gente entendeu Que vayu, agni e jala São elementos funcionais Dentro do campo do teatro divino A gente vai ter como palco O pano de fundo, a caixa E os atores vão ser Vayu, agni e jala Dentro desse jogo Dentro desse teatro Dos panchamahabutas É assim que nasce O abstrato conceito De vata, petikafa Depois Mas vem primeiro Dessa noção do tipo assim Existe Sempre um elemento de contorno Para a ação do vata, petikafa Ok? E no ponto de vista Mais aplicado depois O elemento de contorno Vão ser dois O chaka e o costa Quando você tem No corpo humano O panchamahabutas A caixa E Pritivi Vai ser meio que Todo o corpo Todo esse treco Que a gente chama dos datos Neraça A gente no geral Costuma chamar de majerakta Rasa, arakta, mansa, meda, hasti, madhya, shukra Eles são a parte Pritivi do corpo Eles são a parte Palpável do corpo Eles são a parte Concreta, densa, etc A da boca Ao ânus É a parte akáshica do corpo É a parte onde A coisa meio que passa e sai Tá certo? Mas eles são duas dimensões Dentro do corpo humano Duas coisas que se colapsam Na mesma forma como na terra A atmosfera É o elemento Superior Abstrato E o A terra é o elemento denso Terráqueo, né? Assim, denso No corpo humano Essa parte de fora É a parte terra E a parte de dentro É a parte akáshica Em algum momento O vídeo ali do YouTube Vai acabar Mas tudo bem Fica pelo menos Como uma introdução Às loucuras Do capítulo 2 E aí Um outro aspecto Que é importante É a relação Do como que Existe o Agni Dentro disso tudo Porque dentro Dessa visão Védica A gente já falou lá Que o Agni Na sessão de Agni Eu acho que é a sessão 4 Aqui do capítulo 2 O Agni É aquilo que distingue Que separa Que tem a função De botar Para um lado Uma parte Mais suksma Uma parte A gente poderia Chamar mais akáshica E outra parte Mais tula Uma parte Mais puritivir Ok? Então Dentro do Do conceito Do Ayurveda A gente pode Digamos assim Antes de botar O vai E o djala Ali Botar E ir construindo Nosso edifício teórico Dessa forma Existe Uma coisa Mais energética Existe uma coisa Mais material E existe um transistor Entre essas duas coisas Ok? Então Esse transistor Ele vai ser responsável Por sempre estar Sendo o elevador Do Pritivir Para o Para o Acaxa Ok? Então O Agni É aquele responsável Por trazer A consciência Do Pritivir Para o Acaxa E atenção Que essa parte É importante O djala É o importante Por trazer É o responsável Por trazer A consciência Do Akashi Para o Pritivir Por isso que Ganga Vem lá E bate na cabeça Do Shiva Por isso que Djala É sato É etc E tal Porque djala É digamos assim O contraposto Do movimento Enquanto o Agni É um movimento Ascendente Claramente O djala É um movimento Descendente Claramente Na verdade O Pritivir Não tem um movimento Descendente O meio Que o movimento Do Pritivir Em um certo sentido É parado Quem tem Essa função É claro Que o Pritivir Se você soltar Cai É mas Do ponto de vista Cósmico Do ponto de vista Cosmológico Ontológico Que você quiser chamar Enquanto o Agni Ele liberta Pritivir Para o Akashi O djala Ele abençoa Ele nutre Ele torna possível A vida no Pritivir Porque sem o djala Fazer O djala Tem que tomar cuidado Porque as pessoas Vão achar Que é o djala Sem djala Está trazendo Essa consciência Do Akashi Para o Pritivir O Pritivir Ele fica seco Não tem capaz De ter vida Consciência Ok Memória cósmica Tudo isso está dentro Do aspecto de djala Como um Elemento Que abençoa O mundo material Com consciência cósmica Ok Então agora A gente já tem Akashi Pritivir Agni Djala Faltou quem? Vail Dentro desse contexto O Vail Ele é o regente De Agni E Djala Surya E Chandra Vail É aquele Responsável Por governar Indra Ou o que você quiser chamar Os dois movimentos Um ascendente Outro descendente Você pode chamar isso De Kundalini Soma Você pode chamar isso De várias coisas Mas Vail Dentro desse contexto É o encarregado De estar Ao mesmo tempo Libertando Pritivir Para o Akashi E Abençoando O Akashi Para o Pritivir Então de um lado Ele vai usar A mão direita dele Do Agni Como Indra Do outro lado Ele vai usar A mão esquerda dele De Djala Enquanto Soma E etc Então dentro desse contexto Vail Vail É também Inteligência Se vocês pegam O livro do Tcharak E ele vai falar Lá Tem um capítulo Todo sobre Vata E para o Ayurveda Quem é o responsável Por movimentos Quem é o grande Coordenador Do movimento Celeste É o Vail Na nossa cabeça Ocidental É a gravidade Que faz isso Certo? A gravidade Está associada A massa Então do ponto de vista Ocidental Quem é o responsável Pelo fenômeno Do movimento Dos planetas É entre aspas O Prit-V Ok? Entre aspas Porque não é exatamente Esse conceito Então quando a gente Traduz Prit-V Para a Terra A gente assume Que a Terra É responsável Pela rotação Da Lua ao redor Porque a gente Está usando a palavra Terra Mas dentro Do conceito Veídico Quem é responsável Por esse efeito Gravitacional É Ou pelo menos Pela coordenação Desses movimentos Da velocidade Com que ele está Movendo E etc E tal É o Vail O Vail É quem está Sempre fazendo O teu coração pulsar O Vail É quem está Fazendo sempre O teu sistema Inspirar e expirar Então a noção De ritmo A noção de pulso E a noção De governança Dentro da visão Dos Pancha Mahabutas Está dentro Do Vail O Vail Ele é O sistema nervoso O Vail Ele é O sistema governante O Vail É o Indra No contexto De que ele Dosa De um lado Surya Numa mão Do outro lado Chandra E ele fica Uma hora Levantando Surya Outra hora Abaixando Chandra Outra hora Subindo Chandra Abaixando Surya Aí tem todos Umas questões De Lua Cheia Lua Nova E etc E tal Mas entenda Que o conceito Dos Pancha Mahabutas Ele é um conceito Bastante sistêmico De entender O processo da vida Que é diferente Do ocidental No ocidental Gente De novo É a gravidade Da Terra Que faz a Lua Gerar ao nosso redor Ok Isso está certo Está errado Não é um ponto Aqui dizer Se está certo Ou está errado É entender Que são sistemas De olhar a coisa De forma diferente Ok Então cada um Tem uma função A função do Agni É separar A parte Pritivi Para a parte Akashica E ir embora A função do Jala É trazer O A consciência Akashica Para esse plano Por isso que vem Através de Ganga E aí tem uma das partes Mais problemáticas Dos Pancha Mahabutas Vamos ver se o vídeo Aguenta esse finalzinho Que é como que O Agni derreteu O Akashi E depois veio o Jala Não sei se vocês já leram Isso nos livros de Ayurveda Mas primeiro O Akashi está lá Aí começou a ter De alguma forma Uma vibração Um movimento Dentro do Akashi Gerou o Vaio Aí da fricção do Vaio Entre uma coisa e outra Gerou calor O Agni Ninguém sabe explicar Digamos assim Nunca me pareceu fazer sentido As explicações De como o Agni Derreteu o Akashi Isso é uma das explicações Ué, mas como é que chove Ali Aí as pessoas falam assim Ah, porque quando você Pega um negócio E põe fogo Às vezes cai água Depois daquilo E etc Mas a ideia É que o Jala O Jala de novo Jala é um elemento Tão sagrado Dentro da cultura védica Quanto o Agni Esses dois elementos Eles são elementos De elevação Da consciência A Agni Eleva a nossa consciência No sentido Pritivi Akash Jala eleva a nossa consciência No sentido Akash Pritivi Ele abençoa Gente É Virgem Maria Dentro desse nosso contexto Ocidental Jesus é Agni E Virgem Maria É Jala Esses dois conceitos Eles se misturam Para que Por um lado Você possa fazer Tapasse Acese Espiritual E por outro lado Você possa ter A sensação de glória A sensação de bênção A sensação de graça A sensação de Virgem Maria Ou o que você quiser botar O Espírito Santo É um negócio Que nesse contexto ali É meio que o vai Mas Sempre Entendendo que Esse sistema É um sistema Completo É um sistema robusto É um sistema integrado De entender o processo De desenvolvimento espiritual Não existe nenhum Panchamahabuta melhor Não existe nenhum Panchamahabuta mais importante Existe a integração Dos Panchamahabutas Como Capitão Ayurveda Ou Capitão Veda Ou qualquer coisa que seja Ok? Se você ficar Akash Demais Não vai ser bom Se você ficar Pritivi Demais Não vai ser bom Se você ficar Jala Agni Vai E etc Todos eles vão ter problemas Mas a partir disso Você pode estudar Vassos Chas A partir disso Você pode estudar Nada Yoga A partir disso Você pode estudar Ayurveda A partir disso Você pode estudar Diotia A partir disso Você pode estudar Yoga A partir disso Você pode estudar Dança Indiana A partir disso Você pode estudar Qualquer ciência Aplicada Quando você fez O ensino fundamental Básico Essencial Primordial De todas as outras Coisas Que vão ser Eregidas A partir desse conceito De Pancha Mahabhutas Eu espero Que depois desse vídeo Vocês achem A ideia Dos Pancha Mahabhutas Como uma coisa Assim Super Mahabhutas Grandiosas Ok Maham Vamos às perguntas Então pra galera Chegamos ao vídeo O final do vídeo Graças a bateria Esses papos São mais viajandões Gente Então aguardamos vocês No capítulo 1 Do AXUIN Ok Aqui só dá pra entrar Depois de ter passado Pelo capítulo 1 Vamos às perguntas Namastê E aí Ai